Música Que 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 topeira aqui Que 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 topeira aqui Olha a rotinha que tu ama Dá um like pra curtir A rota que tu ama Dá um like pra curtir Rota pra fuder Pra quitéria Música Rota Música 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 A galera Sabia uma coisa Tá ouvindo um negócio Aqui tá bom Já era Vai, vai, vai Vou pra lá Vou aqui Vou chegar Olhe em mim Tá ouvindo Vida Aos, não Sem carinha Meu amigo, tô pra fora, caralho Não chato a nada Que ódio do caralho, minha mulher fica dizendo que eu não faço as corredas de casa Que eu isso e aquilo O dia todo indo na minha mente, entrando na minha mente Tu caralho, isso também é isso, minha irmã Chega pro ovo Tô nesse ponto aqui agora, bebê Tinha um café Eesse que ia sentir Chega A birra é louca Tinha uma também Tinha um café Tem uma galinha do ovo branco Tem uma galinha do ovo marrom Cantei os teus Tinha um café E aqui Gera Da alfanta Vai ratona, tô ligado, tu já desce e optou Ei ratona, o coroa tava ligando pra tu Ei novinho, sou Camila, sou bem nome e ostentação Sincera Então, compaça, tava ligado que a pirra é grande, você já dá um fanta, caralho Tá ligado que hoje é quinta-feira, né, compaça? Vinha da madeirada e por outro lado, tá espumendo merda no sol, quem quer? Ela foi que se ela peca, foi que se ela peca, foi que se ela peca, foi que se ela peca A colipão na casinha de cabelo Porra, meu irmão, mas mas do carai, doido Os tantinho que eu estendi meu sorte ali, levaram, pirraia, que mal do carai Isso é coisa de rata daqui, quando fez isso, foi que eu vou, mas eu vou cobrar, tá ligado? Isso é coisa que se faça não, levaram meu sorte, doido do varal, pô E eu não vou ficar perdendo tempo, chupando tempero não, tá ligado? Eu vou cobrar o B.O. e se eu pegar, não vai prestar não, vou torar a mão Tu sabe que pegou meu sorte não, não foi tu não que pegou meu sorte não Você, mulher, quer armar? Ah, pô, viu? Ah, ah, não, é, viu? Não, isso não vem não, eu queria armar pra cima de mim não E eu quero, é meu sorte, meu sorte, moleque Eu tô achando que foi tu que pegou, filho A senhora sabe, eu sei ninguém, mulher Bicha, me diga, frango, pera do lado, me diga, viado Não, filha, não vinha fazer pressão, viu? Não, a pessoa não sabe de pressão, não, a pessoa não sabe de pressão, não, a pessoa não sabe de pressão, não, a pessoa não sabe de pressão em mim, não Dê pra mão, frango Ah, isso é verdade aí, irmão Cadê o raio, hein? Ah, isso é verdade aí, irmão Acerte, caralho, me espera de um rato Ah, isso não tinha o mesmo, rapariga Isso, um cara, isso é verdade Esse meio que o bolo aqui tinha E tu, de qualquer coisa, tu é de fusão do caralho Tu dá de ser o moço do caralho Tu é caro, isso aqui está ralhando pra minha casa, esquece Mas você pegou meu sorte, diga a verdade Foi eu, mulher, peguei mesmo Peguei mesmo Eu e eu, o tempo todo dia, o tempo todo dia O povo me tem tem, eu e eu de oriente Foi eu mesmo, mulher, eu peguei Que aqui é, moleque Sei que ele é casado, mas ele olhou pra mim Com o corpinho desse não tem como resistir Din, 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 se liga no teu boizinho Din, 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 se liga no teu boizinho Fica ligada, fica ligada Ele olhou pra minha raba Fica ligada, fica ligada Ele olhou pra minha raba Tô ali afinita, meu amor, tá ligada, né? Fui pra casa de minha irmã Gera aqui, gera salve, bebezinho Menino, pelo outro lado Quando eu cheguei lá que eu entrei assim Menino, tudo pegando ferro Eu não sabia, se olhava pro peitoral Se olhava pro... Deixa pra lá Agora pelo outro lado Tinha um bebezinho assim Que tava comigo, do lado malhando Que quando eu tava assim, ó Aí meu pino caiu Aí ele chegou, ele E aí, bebê? Quer ajuda? Aí eu... Quer era o panho? Eu tava pesada aqui Aí ele encostou assim Encostou em mim Aí ele... Ai pai, para... Gera que gera Dá ali, copa Você tá esperando aí, hein? Tô, né? Menina, tá sabendo do B.O.? Não Menina, tem uma tal de Beto e Chuca Que tá dando em cima do meu boy, caralho Eu peguei umas conversinhas É uma safadezazinha E eu tô ligada já Mas não é assim não, nega Pode ter fofoca Vai gaber, ó Tá ligada, né? Simona, mas primeiro Eu só tenho que saber Se é verdade, né? Não, cara Isso é fuleiragem Tá ligada com o páscoa Porque eu não fuleiro com ninguém, não E eu vou chegar A cara de Guatini Tá ligada, né? Porque não vai dar em nada Vai gostosa, linda Me deram a ideia Que tá falando de mim Se você quer caô Bater de frente Pode vir Mulher, vê se te manca Não quero ter um homem, não Mas se você me der Ele pode vir Perdoa ou não Tô, pera aqui 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 Tá ligada que a pirra é louca Não é correria, né, bebê? Se chega, bebê Pra dar o grá no cabeçote Dá aquele polimento Vem, bebê Pra te dar aquela alavança gostosinha Se não gostou Abre o processo e tudo mais Caralho Ah, ah, despega Caralho E aí Música Fossa, aqui passa bicho Passa bicho Aqui passa bicho Te marca aquela rua Vem pular O aplicativo imovente Tira um print do perfil Dá uma roupa, me marca Pede pro pão que siga Divulga pra rapaziada Hoje eu saí na rua pra fazer história E chamar atenção Posto uma foto no feed Pra ter conteúdo no meu Instagram Elas Querem mais seguidor Posta que posta no seu Instagram Posta que posta que posta Crescendo Como é bom Posta que posta no seu Instagram Posta que posta no post Segue agora Me divulga Quero chegar a 100.000K Ha-ha 100.000K Ha-ha 100.000K Ha-ha 100.000K Quero chegar a 100.000K Ha-ha 100.000K Ha-ha 100.000K Ha-ha Que eu sou minha Ela de Pespita 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 Que ela dá um Bari Que pensa Vem mamã Fala pra tu vê Ela faz É minha gerânia Aqui Minha gerânia É meu Bertubar Que ela dá Bari Procura o que fazer Sem não, viu, a cada situação que eu vejo, viu Sem não, agora fica aí, um cu de preguiça Não faz nada, não tem hora do Brasil Vai lavar a casa do cachorro, porra Ó, cada um, via Sem não, viu E não me arresponda não, viu Não me arresponda não, viu Eu botei no mundo, eu tiro, viu Botei no mundo, tu sai daqui Ó, que orienta que tu saiu daqui Botei no mundo, eu botei no mundo É o dia todinho O dia todinho, eu que me lasco Ó, sem não, viu Sem não Agora eu tô aqui, ó Tá refugiando minha duia, meus dedos Eu não botei no manicure, porque o cloro está na minha unha Agora tá aí a menina aí O dia todinho, quando ela estava desse tamanho Não quer fazer nada, esse caça Quer fazer nada Hoje eu vim, quando eu acordei de manhã Uma bandeirinha de calcinha Não chovei, isso não é feio Isso é feio, menina Agora eu que me lasco aqui Quando veio, veio uma visita Eu vi uma bandeirinha de calcinha Agora a calcinha é toda amarelada Que ela não sabe lavar É hoje que eu descubro quem é essa rapariga Vou botar pra lascar Olha a cara da sujeitinha Que mulher feia, meu Deus Como é que o homem se passa pra trocar É isso Que é isso, nada Quem é essa rapariga que tá ali no seu celular Tá viajando, né E você tá ficando com a menina que trabalha É feigninho O dragão, né, não Porque essa mulher é um dragão Tirando onda, hein Tirando onda, não Eu quero saber Eu quero saber quem é essa rapariga, viu Quero saber Fica ligando toda hora Enchendo o sapo Pegando no meu pé Você vai fazer galo no dedo Não tenho pena Eu não vou atender Sabe que já acabou Sabe que não dá mais certo Foi você quem falou Que eu não presto Acha que vai me irritar Ligando pra mim sem parar Deixa o celular focar Eu vou dançando sem parar Passado pequenininho Hoje Camila Poxa, precisa ficar na frente Ei, irmã, abre aqui Deixa eu entrar aqui pra gente conversar Camila O que é que tu quer, não é? Ei, compaça, vem Em paz, vai lá Passarão, passarão Bandeira de detrás Isso não é Não vem, não Tu não fizer o que tu fizesse comigo, não Tu tem a cara de pau de bater aqui Não é coragem, viu Ué, bora conversar Eu vim em clima de paz, Bença Bora conversar Tua frescura, menina Ups Ai, mole Disso, o que é que tu quer? Arransei aí Negócio pra tu, mole Essa era tua frescura Eu vim em missão de paz, Bença Ah, pô, viu Qual é a missão de paz? Eu vi a paz, né A paz que tu botou pra fuder em mim, né Tô tentou contigo Que tu fez comigo Vim se quer, velho Eu chorei Eu chorei É não, a mágoa do cara É que eu fiquei de tudo Sim Vai, mole Vim, vim, vim Daqui a pouco manhã chega aí Aí vem aí Que ela não quer nem Eu devo comer Mulher, é pra mostrar tu Que eu sou humilde E real e pá De dez Tá ligado, né Arrumei um show aí pra tu fazer, mole Aí Tá vendo aí, tu? Ah, tu arrumou o show, né A paz Coragem Eu tô vendo o povo fazendo festa aí Negócio de velha, essas coisas Ninguém me chamou Pra eu fazer nem pra cantar três musiquinhas Consegui esse show pra minha mãe, viu Que mentira não Repara Tu quer me elodir Lá, lá no pop show, lá perto de casa Menina, aquela casa de show fina É Que esse show que eu arrumei pra tu Gera todos e todos Que vai abrir Troinha vai ver Troinha, chora Minina, tu não bebi não Tu escorrega, né Mole Música 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 Pode passar, pode passar Pode passar Pode passar Pode passar Pode passar Oh menina, cadê tu? Que eu não vi tu no show, tu vies de onde? Quem disse que eu não fui? Fui sim minha filha Eu tava zerando minha filha no camarote de tapete vermelho e tudo com coroa Que 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 que? Eu passei um velho com motel quando chegou lá o velho me deu dinheiro dormiu e eu não fiz nada com o velho Menina, tu é viladinha, tu é rapa mesmo Rato carai Rato carai Oi Arruma agora minha combustãozinha também Oxe moleque Tô sempre bem com a facada Tô barato de nada Sexta-feira anadinha Tô anada meu Deus Sexta-feira anada Menina, e ai pô tem nenhuma festinha pra gerar Eita 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 Peraí que eu vou ligar o radar da rata agora Cui 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 Tira o seu Tira o seu Danca Tira o seu Danca Tira o seu Danca Tira o seu Danca E ai bebê? E pelo outro lado, tô pagando nem no crédito, nem no débito, tô pagando é de doida, é igual. Tá piando uma igual, papai, porque final do ano tá chegando aí, né? Final do ano, Natal, e a ratinha quer o quê? 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 Desfilar, ó. Desfilar na comunidade de cenário novo, né papai? Kiki, kiki, a birra é louca, dá alicerre com câmera. Então, deixa eu falar, bacana, daqui a pouco ela dá o bala e tá ligada, né? Aí eu tô aqui lavando roupa, fazendo as coisas, arrumando a casa, né? Aí só que ela é maninha ligada que só o caralho, tá ligado aí lá. Aí o chico lá tá doente, tá com frebe, aí pega-se jogonha, foi. Aí ela disse, ah, pô, meu coroel, não foi o espírito de Natal, mãe, que bateu, né? Ela, hum, tá bom esse espírito, alguma coisa tem aí. A coroel é ligeira, papai. Amanhã, a senhora tem que me arrumar 50 reais, pra eu ver se eu comprar alguma coisa pra mim, porque eu vou passar Natal, nada, é véia. Aqueles mil reais, e a senhora, tô dando a mão da senhora, né? Não vi nada, né, gata? É o quê, Camilo? Eu tô dizendo, moleque, tu faz mais, tu tem uma obrigação, bicho. Tu não bota nem dentro de casa aqui, não. Tem muitas coisas que vem de casa só, tu sabe, né? Olha, eu tô me aperreendo isso aqui, que eu tô fazendo as coisas, moleque. Olha, não vem, não, bicho. Procura o que fazer, que tu não vai pegar o porno do teu pai. Que nem tua cara quer olhar o porno do teu pai. Quer? Quer? Ha! Quer tanto? Olha, não tem não, viu? Só tem uma sequência. Olha, menina. Olha, pega aí na minha bofetinha. Tem 50 reais, bicho. Pra não comprar uma blusinha pra tu, pra tu não passar em branco. Deixa eu viver, bicho, Camilo. Deixa eu viver, bicho. Olha, sem não, bicho, termina aí, bicho e o resto. Vou tomar cerveja. Eita, aquela música que tá vendo, meu irmão? Vai pros bichos, não vem, bicho. Eita, pra que passa, patrão, moleque. Eita! Pro Natal, pro Natal! Duas mulheres bonitas, malhadas, bem vestidas, entram numa loja de roupas. Acima de qualquer suspeita. Tem imagem delas aí? Quem é que desconfiaria de duas moças tão bonitas assim? Felizmente, hoje, violência não tem cara. Elas vão tocando o terror mesmo e se aproveitam da beleza pra não levantar suspeita. Esse é o ataque de uma das mulheres. Quem desconfiaria de duas moças tão bonitas assim? A roda que tu ama. Nobeitamento das mulheres... Olha ratinha que tu ama, dá um like pra curtir. A roda que tu ama, dá um like pra curtir. Olha a ratinha que tu ama, dá um like pra curtir Vai gerando carinho, mexendo bem, gostosinho Fica de plástico, vai